Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje aqui nós estamos no segundo vídeo respondendo aos inscritos e alunos, ok? Bom, tivemos aí uma boa resposta nos primeiros vídeos e eu te convido a deixar aí sua pergunta, tá? Sua dúvida nos comentários deste vídeo, tá bom? E aí eu vou estar selecionando, como eu já disse anteriormente, né? Lógico, sendo perguntas que fazem sentido, né? E vou estar gravando um vídeo respondendo semana que vem, tá bom? Então, antes da gente ir para as respostas, né? Não esquece de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá para a primeira pergunta, então? A primeira pergunta é do Dienir Paixão. Professor, o acorde da mão direita é o mesmo da mão esquerda? E aí depois ele colocou aqui, mostre como é o ritmo, os ritmos, né? Na verdade, eu respondi ele já no vídeo, né? Que os ritmos estavam no vídeo que ele fez fez a pergunta. Então, eu vou responder a primeira parte apenas, né? Sobre o acorde aí na mão esquerda e na mão direita, tá bom? Vamos lá, então. O que que acontece? Nós temos formas de fazer os acordes, tá? E é até bom, porque muito aluno me pergunta isso, porque tem muita gente que vem do teclado tocando assim, tá? Já falei, né? Em outro vídeo, vou repetir, tá? Não é legal tocar assim, por causa desse espaço todo entre uma mão e outra. Acaba ficando muito buraco, entendeu? Ainda mais para fazer harmonia. Qual é a dica que eu vou dar para você, tá? A respeito disso, ok? Você pega qualquer acorde aqui, ó, Dó maior. Você vai repetir ele na mão esquerda e tirar a nota do meio, tá? Vai dar esse resultado, ok? Então, vamos pegar outro acorde, é... Sol maior, tá? Você repete ele aqui, uma oitava abaixo e tira a nota do meio, tá? Por que tirar a nota do meio? O teclado de 5 oitavas, ele começa aqui. Se eu precisar tocar um Dó grave e eu tiver usando terça na mão esquerda, olha o que que vai acontecer. O som vai começar a embolar, tá vendo? Vou tirar terça, ó. O som ficou mais redondo, tá? Ok? Então, basicamente é isso, tá bom? Você vai pegar o acorde igualzinho na mão direita e vai fazer na mão esquerda e tirar a nota do meio. Essa nota do meio, tá? Diga-se de passagem, né? É a terça do acorde, tá bom? Ó, fica tudo redondinho, tá? Então, assim, o nome disso aqui é posição fundamental, tá bom? É um acorde na posição fechada, né? Fechado, porque tá todo comprimidinho, tá? E fundamental porque ele tá partindo da tônica, tá bom? E aí depois tem ele na posição aberta, né? Que nem eu disse, muita gente faz assim, né? Ou assim. Quando você usa esse baixo aqui, 1, 5, 8, que o pessoal fala, você deve começar o acorde na mão direita pela terça, tá bom? É isso aqui, ó. Ok? E não isso, tá? Aí quando eu for falar no vídeo mais pra frente agora sobre abertura e inversão, explico melhor isso aqui, tá bom? Vamos pra segunda pergunta, né? O Ramon de Paula, ele me perguntou o seguinte, professor, como fazer um dedilhado em um acorde de dois tempos? Vamos lá, Ramon. Eu vou começar com um dedilhado simples, tá? Vamos imaginar que a gente tá tocando a único, beleza? Então, a único que é digno de receber, então, Dó, Sol, Lá menor, tá? Tô pegando assim pra ficar mais fácil, tá? Eu sei que não são esses acordes, tá? Então vamos lá. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então a gente tem dois tempos no Dó, dois tempos no Sol, tá? A partir do momento que você começa a contar os tempos, Ramon, você começa a subdividir melhor, tá? Então eu vou pegar aqui um dedilhado básico, tá? Beleza? E se eu pegar esse dedilhado aqui, eu já consigo subdividir ele em dois tempos, ó. 1, E, 2, E. Tá vendo? Vou pro Sol. 3, E, 4, E. Vou pro Lá menor. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá bom? E se fosse invertido, daria na mesma, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. E, tá? Pra arpejar, daria também. 1, E, 2, E, 3, E. Aí só que a gente vai mudar aqui a forma de arpejar pra não ficar muito sequencial. Então a gente entra aqui, ó. 1, E, 2, E. Tá? Sempre você vai subdividir as notas do acorde pros tempos, tá? Então, ó, se você olhar aqui, a gente tem cinco notas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí, dois tempos, se eu pegar em colcheia, vai dar quatro notas. 1, E, 2, E. Então vai ficar sobrando uma nota, porque a gente tem cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu vou fazer? Vou tocar essas duas juntas. Entendeu? Então vai dar, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Sempre você tem que contar esse 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Para você poder dividir as notas do acorde, tá? Nos tempos que você está contando, ok? Isso porque eu contei colcheia, né? Que vai ser duas notas por batida Um, entendeu? Vou fazer de lado para vocês Um, e, dois, e, entendeu? Para você poder entender, tá? A terceira pergunta Rodrigo Gonçalves Estou aguardando a próxima aula Diferença entre abertura e inversão Já abriu a mente aí, hein, professor? Opa, Rodrigo É nóis Ô, Rodrigo Vamos lá, então O que é inversão de acorde, tá? Eu falei agora Quando eu respondi a primeira pergunta Sobre Como que se faz o acorde A mão esquerda, né? Se é igual a mão direita Eu falei sobre posição fundamental, tá? Então a gente tem aqui, ó Um Dó maior, ok? Ele está na posição fundamental, ok? Porque ele começa pela tônica, tá? Que leva o nome do acorde Dó, né? Nesse caso, Dó maior, ok? O que a gente tem aqui? A gente tem depois mais duas inversões, tá? Essas duas inversões Elas vão trabalhar com notas do acorde, ok? Então eu vou tirar uma mão Vou pegar o Dó aqui, ó Dó maior, ok? Porque ele começa pelo Dó Depois a gente tem A gente vai tirar o Dó daqui E jogar pra cá, ó Tá? Vai dar esse resultado aqui, ó Esse resultado vai gerar um acorde Chamado Dó com Mi Ok? O Dó com baixo em Mi Que é a primeira inversão do acorde, ok? Se eu pegar esse Mi Que estava no Dó aqui E jogar pra cá Vai ficar assim Vai gerar um Dó com Sol Ou Dó com baixo em Sol Então essas são as três formas De fazer o Dó maior Dó Dó com Mi Dó com Sol Tá? Nesse caso É inversão, tá? E a mão esquerda A gente tem várias oportunidades Várias possibilidades aqui De fazer os acordes invertidos, tá? Eu recomendo Primeiro se estudar aqui, ó Dó Beleza? Vai fazer o Dó com Mi aqui Ok? E o Dó com Sol aqui Tá? Essa é a primeira forma Que inclusive eu ensino no curso Ok? Mas não tem só essa forma De fazer um acorde invertido, tá? Você também pode Literalmente Interpretar a cifra do acorde Como assim, William? Olha, eu vou mostrar aí na tela Dó Barra Mi Beleza? A primeira nota antes da barra Que é o Dó O C Significa que vai ser o acorde Que você vai tocar com a mão direita Pode ser um Dó aqui, ó Ok? A segunda nota Depois da barra É o baixo Que você vai fazer com a mão esquerda Baixo Pode ser uma nota Pode ser um baixo oitavado Ok? Ou pode ser aquela inversão que eu fiz, tá? Daria aqui Por quê? Porque, ó Se você olhar A gente tem um Dó maior aqui E eu só pus o baixo aqui, tá? Então Dó com Mi Ele pode ser feito aqui Dó com Mi pode ser feito aqui Dó com Mi pode ser feito aqui Vai depender da forma como você distribui E aí E aí Essa distribuição Que eu tô falando pra vocês aqui Ela já se chama Abertura de acordes Por que abertura? Olha que legal Eu não falei pra você Que você pode interpretar Por exemplo Fazer um Dó aqui E um Mi aqui Dó com Mi, tá? Hoje a Thaís Que é minha aluna lá Do grupo VIP Eu acho que quatro Ela me perguntou Por que eu fiz o Lá menor Com baixo em Sol Aqui e aqui No tutorial que eu lancei hoje Justamente porque eu interpretei Literalmente a cifra Entendeu? Lá menor Com baixo em Sol Poderia fazer aqui também Entendeu? Mas não quis Mas poderia fazer aqui, ó Daria certo Tá bom, Thaís? Então Eu não preciso Literalmente inverter Todo o acorde, tá? É bom eu saber Tá? Por quê? Por causa das aberturas O que que acontece? Eu não fiz o Lá menor Com baixo em Sol aqui Vamos voltar agora Pro Dó Então a gente tem um Dó aqui Tá? Como eu tenho conhecimento Das inversões Do Dó Eu consigo o quê? Trabalhar melhor As minhas sonoridades Tá? Aí já é onde entra A abertura, tá? Por isso Que esse acorde aqui, ó A gente não chama ele De invertido Por quê? Porque ele começa com Dó Tá? Então o baixo tá em Dó Dó Sol Dó Mi Sol Dó Isso aqui é um Dó maior, ó Entendeu? Não é um acorde invertido Apesar dele ser diferente desse O som é o mesmo E aí a gente tem uma outra situação Que é o quê? Muitas vezes a gente pode fazer o Dó aqui também, ó Tá? Tá vendo? Olha, eu pulei o Mi aqui E comecei o Dó com a mão direita Pelo Sol Sol, Dó, Mi Isso aqui é uma abertura de Dó maior, tá? Não é uma inversão, ok? Só seria uma inversão Se eu começasse pelo Sol Aqui é Dó com baixo em Sol, ok? Agora aqui É Dó maior Então Aqui é uma inversão Aqui é uma abertura Pegou? Aqui É uma inversão Aqui é uma abertura Vamos pegar outro exemplo, tá? É... Aqui é uma inversão Ok? Ou aqui é uma inversão Tá? Aqui é um acorde invertido Aqui é uma abertura 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 Por que abertura? Porque apesar de eu estar invertendo a mão direita A esquerda continua na tônica Ok? Então tudo isso Dó maior Dó maior Dó maior Tá? Abertura Agora vamos pra Dó com o Mi Dó com o Mi Dó com o Mi Dó com o Mi Então isso aqui já é inversão É sempre essa diferença que vocês tem que entender Tá bom? Inversão É quando o baixo começa Em outra nota Que não é a tônica Ok? Abertura É quando a mão esquerda A mão direita, né? Ela não começa pela tônica Tá? É diferente Tá? Então assim O baixo tá em Dó Tá? Mas nem sempre Começamos Pela tônica na direita Ok? Ah, mas por que que eu devo saber isso, William? Porque muitas frases de música Começam com uma abertura diferente Ó Tá vendo? Sol maior Dó com o baixo em Sol Tá vendo? Então, ó Vocês vão ver que eu fiz isso Por quê? Porque a frase da música Ela pede que eu use uma outra abertura Na mão direita Tá bom? E aí, ó Quando eu caí no No Dó com o baixo em Sol Também não precisei inverter pra cá Entendeu? Eu já emendei com o que eu tava Tá? O nome disso aqui Já é outra técnica Que é encadeamento Tá? Que é procurar o caminho mais curto Ok? Bom Eu acho que é isso, tá? Fica aí o meu convite Tá? Pra você Que ainda não estuda num curso Não tem um professor Venha ser o meu aluno Ok? Porque isso aqui que eu tô fazendo É o dia a dia Dentro do grupo VIP De alunos Tá? A gente passa o dia Respondendo aluno Hoje mesmo Eu gravei um vídeo Pra explicar um exercício Pra uma aluna Entendeu? Isso aí rola Tudo dentro do grupo VIP Como eu falo sempre São conteúdos exclusivos Esperando você Com acesso por tempo Ilimitado Ok? Clica no link aí Vem ser meu aluno Ok? E não esquece De deixar a sua pergunta Pro vídeo da semana que vem Ok? Eu vou parar por aqui Tá bom? E eu espero que Deus abençoe vocês aí Em nome de Jesus E até o nosso próximo vídeo Tá? Tchau